Iniciando a gravação aqui na Twitch, bora fazer aqui um react, eu estou aqui agora com a galera da Twitch, tá aparecendo aqui todo mundo aqui, ó, nesse cantinho aqui, né? E a gente vai assistir aqui o vídeo lá do Viral Quest, não pisque os olhos, eles estão te vendo, uuuuh, nossa... Bom, a gente tá vivendo aqui com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas aviações, eu não sei exatamente do que se trata esse vídeo, parece até ser alguma coisa que lembra até aquele jogo lá do... É, daquele que tem aquelas estátuas lá, que se você não olhar pra eles, eles correm atrás de você pra te matar, também tem aquelas estátuas lá, aqueles zãs, sei lá, lá do Doctor Who, também que eu me lembro, que tem o mesmo esquema também que se você não olhar pra ele, você olha, mas se você parar de olhar e eles atacam você, eu não sei se é a mesma coisa, é Stay Close, né? Ah, o filho do Alexandre falou aqui, hehehe Então a gente tá vivendo com vocês aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas aviações, tá bom? Eu tô aqui na rostinha com o pessoal aqui, e se vocês quiserem colar também lá, eu vou tentar ver os dias certinhos pra poder falar pra vocês, pra aí te fazer lives juntos e se divertir, ver apenas um show, jogar talvez, enfim... É, só bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Antes de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! E rei, pesa, poderosa, Black Shark está aí em cima, pega e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão, uah! Nem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o Reaction, é claro, depois da vinheta, valeu, uah! Vamos lá. Olá, a gente no terror. Imagine-se em um lugar repleto de estátuas de anjo, como um cemitério vitoriano. Algumas estátuas estão normais, mas outras estão cobrindo seus rostos com as suas mãos, como se estivessem chorando. Só que, por algum motivo, você sente um perigo à espreita, como se algo estivesse te observando. Mas não faz sentido, porque você está sozinho naquele lugar, e não viu ninguém te seguindo de onde você veio. Rapaz, esse tipo de imagem assim, tipo de floresta, me dá aquela sensação de vazio e de solidão, que eu vou te contar, meu irmão. Ainda mais essa floresta densa aqui de nevoeiro. Putz, cara. Imagina, eu estou andando sozinho nesse lugar. Nada de som, tá ligado? Você era louco, bicho. E não viu ninguém te seguindo de onde você veio. Você acaba desviando o olhar das estátuas, olhando em direção a uma lápide. E sente um movimento atrás de você. Quando olha pra trás, as estátuas que estavam com as mãos no rosto se mexeram. Mas isso não poderia estar acontecendo, não é? Portanto, você esfrega seus olhos pra ver se você não está ficando louco de vez. E quando você abre novamente, os anjos agora estão mais perto, com uma aparência mais demoníaca. Nossa, mas isso daí é muito Doctor Who, cara. É muito Doctor Who isso aí, cara. Lembrou muito, na moral. Boca aberta, com dentes de vampiro. Garras nas mãos, com os braços abertos na sua direção, como se fossem te pegar. Você se assusta, obviamente. Mas provavelmente já percebeu o que aconteceu. Basta continuar olhando pra elas que nada acontece. Só que uma risada de um bebê acaba te distraindo. E quando você se vira, você já não está mais no cemitério. Você está em um outro lugar. Morto, em outro plano. Sacrificado, morrido. Feito adubo pros pombos comer. Ou alguma coisa assim comer, sei lá. Nada a ver com o que eu falei. Ou melhor, em uma outra época. É quando você finalmente se toca. Que foi mandado para o passado. Wapen Angels são descritos pelo Doctor como as mais malévolas criaturas já produzidas em todo o universo. Sendo tão antigas quanto o próprio cosmo. No geral, os Anjos Lamentadores são muito parecidos com as estátuas de pedra de anjos alados. Que ficam com as mãos no rosto como se estivessem chorando. Quando, na verdade, eles escondem um segredo terrível. Eles têm uma aparência muito parecida com a humana. Dois olhos, uma boca, dois braços, duas pernas, enfim. Eles assumem essa forma até mesmo em planetas onde os habitantes não são parecidos com os humanos. Mas, quando chegam perto de uma vítima, a sua aparência muda para uma face horrível. Com uma boca aberta, repleta de dentes de vampiro. Olhos que exalam ódio. As mãos agora têm garras afiadas. E quase sempre adotam uma postura ameaçadora. Isso pode ter algo a ver com a origem deles. Mas, de fato, ninguém sabe de onde eles vieram definitivamente. Eles são criaturas predadoras muito habilidosas. Que conseguem se mover sem fazer um ruído sequer. E além de serem completamente silenciosas, ainda conseguem se mover a velocidades impressionantes. Tão rapidamente que nunca são vistos se movendo. Literalmente, num piscar de olhos. A aparência deles não é sempre a mesma. Por exemplo, existe um tipo de anjo lamentador chamado de querubim. Que tem a forma de uma criança e não é silencioso. Dando para ouvir seus passos quando se move. E uma risada infantil também. E teve um anjo lamentador que tomou a forma da estátua da liberdade. Com a mesma aparência da estátua da liberdade, exceto pelo rosto. O que dá a entender que qualquer estátua pode ser um anjo caído. Você tá maluco, meu. Eu fico imaginando aquelas gárgulas em cima daqueles prédios antigos. Lá onde eu trabalho, lá no centro da cidade, tem um monstro assim de estátua, tá ligado? Tem uma lá que é da inteligência, né? De Aristóteles. Agora eu vou ficar de olho naquela estátua lá. Vai que ela quer me comer. Você tá ficando doido, rapaz. Se bem que aquela estátua é meio gasosa, né? Mas enfim. Mas como essas criaturas se alimentam? Como já deve ter dado para perceber, as bocas delas são planas. Então não daria para alguma coisa sólida passar por ali. Então como exatamente os anjos lamentadores se alimentam? Isso tem a ver com a introdução desse vídeo. Onde eu falei que quando menos você percebeu, estava de volta ao passado. Eles se alimentam através dos paradoxos temporais. Não é que eles se alimentem dos paradoxos. Eles apenas usam os paradoxos como uma fonte de alimento. Para resumir, você nunca iria querer ser tocado por um anjo lamentador. Porque eles, com apenas um toque, podem te levar de volta ao passado. Você é louco, mano. Sim, você não ouviu errado. Com um toque, os anjos lamentadores podem te levar ao passado. E como exatamente isso os alimenta? Eu diria que é simples, mas na verdade não é. Falando diretamente, os anjos lamentadores se alimentam de energia. Qualquer tipo. Mas a que eles mais gostam é da energia potencial de um futuro que você nunca vai viver. Ou melhor, que você poderia ter vivido. Esses anos que você perdeu tem uma energia. E é dessa energia que os anjos lamentadores se alimentam. O doutor descreveu eles como o único tipo de psicopata que mata delicadamente. Porque de fato a vítima sai ilesa de um ataque de um anjo lamentador. O único, porém, é que ela tem seu futuro retirado dela. Sim. Mas ela ainda pode viver a sua vida no passado. Tu imagina, rapaz, eu não sei quantos anos atrás eles mandam a pessoa, né? Mas vamos supor que um bagulho desse me toca e me manda lá pra 1986, que é a época que eu não é si, tá ligado? Eu vou ter a oportunidade de ver tudo que eu não vi quando eu era criança, assim, ou todas as outras coisas que eu esqueci, tá ligado? Com a mente de hoje, 2023, tá ligado? Caraca, maluco, que doideira. E ao mesmo tempo, sei lá se seria bom isso. Acho que não, mano. Caraca, você é louco, bicho. Eles preferem a energia das pessoas vivas. Mas, se necessário, eles podem tomar a energia de outras coisas também. Como a máquina do doutor. Olha lá, olha lá. Que é dita poder alimentá-los pela vida inteira. Mas isso poderia desligar o sol. Então, eles não poderiam ficar com ela. Oxi, chate, mano. Eles podem morrer de fome, se transformando cada vez mais em pedra, mesmo não sendo observados. Até o ponto que a sua existência simplesmente se esvai. Ih, rapaz. Embora eles não usem com frequência, anjos lamentadores possuem uma força física sobre-humana. E podem usar isso pra matar também. Pô, eles são feitos de pedra, né, cara? Se não tivesse força, pede pra morrer, mano. Mas eles não fazem, porque é um desperdício de energia potencial. Uma das únicas vezes em que eles fizeram isso foi pra se comunicar através do corpo de Bob. Bob acabou sendo morto pelos anjos lamentadores, que brutalmente quebraram seu pescoço. E o reanimaram de forma grotesca, retirando o seu córtex e reanimando uma versão da sua consciência. Depois, arrancaram as suas cordas vocais pra reproduzir a sua voz. Pra falar com o doutor e provocá-lo. Dizendo que o que ele disse pra Bob e que o medo manteria ele vivo não funcionou. E que ele morreu por culpa dele. Com medo, com dor. E sozinho. Sempre falando de forma monotônica. Como um ser sem alma. Caraca, bicho. Eu acho que eu lembro desse episódio. Eu acho que eu lembro desse episódio. Caraca, bicho. Eu acho que eu lembro disso, mané. Eu ouvi esse episódio. Caraca, mané. O que você quer dizer que o anjo te matou também? Eu me enxame, senhor. Não foi tão doloroso como eu esperava, mas foi muito rápido, então isso foi algo. Se você está morto, como eu posso falar com você? Você não está falando com mim, senhor. O anjo não tem voz. Ah, dou até vontade de voltar a assistir essa série de novo. É muito boa, mané. O dublado é maneiro. Mas existe um modo de fugir dessa criatura, que é justamente usando o mecanismo de defesa dela contra ela. O mecanismo se chama prisão quântica. Anjos lamentadores não são feitos de pedra, mas enquanto estiverem sendo observados, por alguém, os seus corpos se transformam em pedra, e eles ocupam apenas um lugar no espaço. Ou seja, eles ficam totalmente estáticos como estátuas, e ficam muito resistentes também, sendo muito difícil quebrá-los, mas não impossível. Mas a prisão quântica só se ativa quando eles estão sendo observados. Se ninguém estiver observando, mesmo que seja por um único milésimo, eles vão ser capazes de se mover livremente. E acredite, a velocidade deles supera muito a de um ser humano, pois eles podem se mover em metros em um piscar de olhos. Literal. Literalmente. Se você piscar, dependendo da distância em que você estiver de um anjo lamentador, você já era. Mas se a distância for longa o suficiente, você só vai tomar um baita susto. E também, essa prisão quântica pode ser uma armadilha para eles, já que se eles olharem em um espelho ou um para o outro, eles ficam sem poder se mexer até que alguma força externa quebre o contato. Por isso, eles ficam com as mãos no rosto, para que não olhem uns para os outros por acidente. Sinistro, mano. Qualquer coisa com a imagem de um anjo lamentador é um anjo lamentador. Isso significa que os anjos lamentadores são seres também que podem simplesmente se projetar através de qualquer imagem. Por exemplo, se tem uma gravação em vídeo de um anjo lamentador, essa gravação vai dar origem a um novo anjo lamentador. Ele vai conseguir se mover mesmo sendo uma gravação. Eles meio que transcendem esse conceito e conseguem ignorar o fato de que não são reais. Pelo menos, por enquanto. Ele vai se projetar através da tela e não adianta tentar desligar ou puxar da tomada. A tela não desliga e a tomada não sai. E provavelmente a tela se torna muito mais resistente do que o comum. Então não dá para quebrar fácil. De pouco a pouco, o anjo lamentador vai se manifestar. Mas basta apenas olhar para a tela fixamente que ele não vai poder se mover, até achar alguma oportunidade de desligar a TV. Mas veja bem, se a TV tiver falhas, ela pode acabar tirando o contato visual com a criatura. Então é bom tomar cuidado. E isso não acontece somente com telas. Isso também pode acontecer com uma foto, onde eles se mexem enquanto não estão sendo observados. Mesmo que a foto seja algo que não devesse se mover, de alguma forma, os anjos lamentadores conseguem. E é por isso que não há nenhuma imagem deles no livro. E justamente onde eram para ter imagens deles, simplesmente tem um buraco, pois indica que eles saíram de lá. E eles conseguem se materializar não apenas pelo meio digital. Anjos lamentadores, de alguma forma, conseguem materializar as suas próprias imagens na mente de pessoas. Se alguém tiver uma imagem de um anjo lamentador gravada na sua mente, vai acontecer o mesmo que no processo digital. Só que, em vez de ele manifestar através de alguma imagem gravada, ele meio que vai se manifestar através do corpo da própria pessoa. A pessoa se transformará em pedra aos poucos. E quanto mais ela acredita que se transformará em pedra, mais rápido o efeito acontece. E no fim, ela se tornará um novo anjo lamentador. Perdendo toda a sua humanidade e memórias. Mas assim como a TV ou a imagem, tem um jeito de resolver isso. Que é apenas acreditando que não se transformará em um anjo lamentador. Ou tirando a imagem dele completamente da cabeça. Essa é a parte difícil. Parece simples. Mas acredite, é mais difícil do que parece. Desconfie de qualquer estátua. Principalmente se ela tiver mãos no rosto. Isso pode significar que ela está apenas esperando uma oportunidade de atacar. Então, não pisque. A não ser que você esteja afim de voltar aos velhos tempos. Sinistro, mano. E aí? Próximo vídeo. Luiz? Ah, o negócio dos SCPs aqui. Legal, mano. Tem a ver com esse tema aqui do um pisque, né? E tal. Bom, é isso. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados. E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! É isso aí, gente. Esse daí foi o Viral Quest aí. Trazendo um pouquinho da parada lá do bagulho do seguinte lá para você não piscar. Porque se tu piscar, tu vai para o passado. Tu vai ver você trocando a fralda, tá ligado? Cagando para um caramba na mão do teu pai ou da tua mãe. Igual o meu filho faz aqui comigo e minha esposa no caso. Mas é isso, tá? Eu não sei se vocês gostaram. Espero que vocês tenham curtido aqui o meu react, tá? Deixa nos comentários se quiserem mais vídeos lá do Viral Quest. Já tentem ver que a gente não assiste o vídeo dele. Eu acho até uma interessante maneira que o conteúdo do cara... É só a voz dele que ele faz para poder falar. Ai, gente. Ai, que delícia. E, rapaz, essa série eu não sei se vocês já viram. Mas se vocês não viram, vejam que é muito boa, cara. Doctor Who. Eu não vi toda a temporada. Eu acho que eu parei de assistir, se eu não me engano, na temporada 9. Que eu não sei se eu entendi errado. Mas parece que ele vira uma mulher agora, né? O tal do Blotok foi homem. Em praticamente 9 temporadas virou mulher. Mas enfim. Ele não é bem um ser humano, né? Ele é um ser... Enfim. Que ele vai mudando de aparência conforme vai tendo necessidade ali. Mas, cara, Doctor Who é muito maneiro, cara. Eu gostei demais. Eu curti muito a temática da série. E quando eu vi esses Zan desaparecendo, eu ficava me imaginando. Rapaz, já parece que se uma praga dessa aparece, mano. Eu vou te contar. Pô, é assim uma merda, cara. Se fosse tipo naquele Stay Closed também, naquele estilo ali. Bom, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou continuar aqui com a galera que está comigo na rotinha. Como vocês podem ver, eles estão comentando para um caramba aqui. Tá bom? Não se preocupem que eu vou me organizar direitinho para poder falar os dias certinho que terá live. Espero conseguir manter a questão de fazer live lá com vocês, tá? Mas aí eu vou avisando para vocês direitinho. Mas eu sempre estou botando na comunidade também. Se vocês quiserem dar uma olhada na comunidade. Porque eu sempre estou botando lá. A gente está tendo live e tal. Enfim, tá? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti